Aí também, aqui já com o grupo, né? Esse é o primeiro ano, né? Certo. Primeiro ano, então... Tava todo mundo muito animado, né? Eu acho que é legal comentar também que... Ah, primeiro grupo, ah, quero participar. É muita curiosidade também, às vezes nos primeiros anos. E a gente sempre fala assim, depois de 2018, a gente colocou meio que uma frase assim... Quando alguém entra na fila pra participar com a gente, a gente acaba falando assim... Olha, realmente você gosta do Outtober? Você sabe como é que é o desfile? Você tem que gostar. Porque a gente vai ter vários eventos, no mínimo 12 eventos durante os anos... É durante o ano pra gente poder participar. Tem que gostar. E aí é uma frase que a gente usa... É quase um tropa de elite assim, né? Exatamente. Porque tem bastante. A gente precisa ter uma quantidade mínima pra poder desfilar. Tem várias regras, né? A gente também criou o nosso estatuto interno, baseado nas regras da própria vila. A gente tem algumas regras internas também, que a gente... Pra evitar algumas punições que podem acontecer no decorrer dos desfiles. Mas essa é a primeira turma, né? Aí a gente... Era 30 pessoas na época. 30 pessoas. Era o máximo já? Não, não. Era mais, mas a gente... Manteve isso ali. A gente estipulou pra ser mais fácil também na primeira. Qual que era a ideia? Era o objetivo. Ter um grupo na Outtoberfest. Seria o objetivo. E é que nem aquele negócio das empresas, né? Você faz o MVP, né? Que é o mínimo produto viável, né? Então assim, quanto menor ali pra você pilotar, melhor, né? Aí você já vai vendo aonde que dá pra... Que quando um grupo é mais robusto, mais volumoso, né? Tô vendo um conhecido meu aí, o Clayton Silva. O Clayton? Aham. O Clayton também foi um dos primeiros integrantes, né? Não tá mais? Não tá mais, né? Ele acabou não participando. Mas o Clayton trabalhava comigo, né? Lá, a Hering? Exatamente. Eu trabalho na Hering. O Daniel trabalha na Hering. Meu pai também trabalha na Hering. Caramba. A gente já tá bastante tempo lá também. Uma empresa muito familiar também. Sim, verdade. Tem essa cultura germânica também. É verdade. Conheci o Clayton de lá também. Tem o Clayton, tem o Jefferson. Ah, o Jefferson, meu Deus. Jefferson Formento. Jefferson Formento. Formento, nossa, um abração. Agora, bota nessa tela aqui, ó. Eu vou dar um abraço especial pro Jefferson Formento. Agora eu esqueci o nome da esposa dele. Bruna. A Bruna. Bruna, que são os queridões, sempre acompanharam o Blumencast de muito tempo. Inclusive, ano passado a gente tava... Acho que foi ano passado, ou retrasado, a gente tava fazendo uma filmagem. A Bruna chega e Blumencast! E a gente colocou também no vídeo. Um abraço e um beijo pra vocês, tá? Que legal, gente. Com certeza. É que assim, é tanta gente, é tanto grupo que a gente acaba depois não lembrando quem faz parte do quê, né? O Jefferson tá ali, eu tô vendo. Ela e a Bruna aqui, né? Mais abaixo ali. Legal. São amigos de escola, amigos de trabalho. Alguém que entrou e falou que seu amigo não podia entrar pra acompanhar. Exatamente. Hoje vocês estão com quantos integrantes? Hoje é o limite total. O limite é o 60? É, 58, 60 ali, né? A gente acaba considerando as crianças também, porque querendo ou não, tem a questão das pulseiras ali de uma certa idade. Mas faz parte da família, né? Hoje a gente considera elas ainda. É um caso da gente avaliar, né? Se a gente poderia colocar mais, mas gira em torno de 50 pessoas sempre, né? Por desfile. Que é um número bem grande, assim, tá? E vocês, digamos, não teriam, assim, essa... É, porque muitos grupos pedem, né? Até, assim, pra que aumente esse... Pra vocês, né? Tá tranquilo esse número pra... É, a gente já tentou, né? Negociar em relação. É um pouco difícil, mas a vila, ela acaba sempre, todo ano, liberando algumas vagas em virtude das próprias crianças. Hoje tá uma quantidade legal, tranquila, mas hoje a gente tem uma vila de espera. É, né? Né? De no mínimo umas 20, 30 pessoas. É até uma pena, porque a gente queria que todo mundo desfilasse. Na nossa época, era difícil algum grupo aceitar a gente desfilar. E hoje a gente tem várias pessoas, até no próprio Instagram, que mandaram um alô pra gente, a Camila e o Richard. São um dos únicos integrantes que, cara, eu acho que conhecem a gente desde o início. Eram da época dos tulipeiros e nunca tiveram a oportunidade de ter um grupo fixo. E aí a gente até que... É até legal comentar essa história, que às vezes a gente acaba não abrindo pra... Muita gente pede no Instagram, né? Ah, sim, imagina. Hoje a gente tem um Instagram com 10 mil seguidores no Cartofelvague. Então, desde o início a gente incentiva muito essas publicações, não só em época de outubro. Sim. Em todas as épocas. É contínuo. O engajamento, ele é diferente, né? Em outubro a gente sabe. Sim, sim, a busca é bem maior. Mas a gente tenta sempre manter isso, né? Então eles foram... Chamaram a gente no direct na época e a gente hoje... Eles fazem parte do nosso grupo e viraram amigos mesmo da família, né? E tem vários outros aqui que a gente nem se conhecia e que o próprio grupo acabou criando essa amizade, onde a gente se reúne. Muito legal, tá? Tá, e deixa eu perguntar pra vocês. Daí tu falou sobre joia. Então, o integrante que quando tem vaga, assim, ele paga uma joia e paga uma mensalidade, barra anuidade, alguma coisa assim? Isso, uma mensalidade. A gente acaba cobrando por mês ali ou valor fixo, né? E nisso tá incluso todos os eventos. Então, a gente também é um grupo diferente. Não é só pro outubro. A gente acaba englobando tudo. Então, o integrante, ele vem e ele não precisa mais se incomodar. Ele vai curtir com o Cartofelvague. O ano todo. Exatamente. Qualquer tipo de evento. Legal. E tu falou que o traje não fica com a pessoa, né? Não fica. Eles acabam devolvendo pra gente, tá? Que daí vocês cuidam, né? Exatamente. Com todo carinho, né? Exatamente dele. Legal. Aqui as meninas continuam usando no pescoço. Exatamente. Então é isso. Os meninos aqui no pulso, no braço. A gente tem as regras, né? Tipo, o braço específico, questão da piceira, as nossas regras internas ali. Mas, meu, acho que é legal destacar que o lenço, ele dá um destaque no destino. Acho que é um contraste, né? É verdade. Muito legal. Acho que é legal comentar, ó, esse carinha aqui de pena aqui, ó. Esse é o Otávio. Ele é da Max Refrigerantes, Max William. Ele ainda é um dos fundadores aqui, né? Junto com a família, que tem 99 anos de tradição. Não sei se eu posso falar aqui, mas assim, ele foi um dos nossos primeiros parceiros na época. Que legal, cara. Eu vi ele que tem na... Exatamente. Hoje, se a gente distribui laranjinha, é porque ele viabilizou isso e todo o sistema foi construído por ele. Então ele participou com a gente, hoje é um pouco corrido a vida dele. Mas ele e a família dele participaram com a gente. Então acho que eu sou muito grato porque foi um dos nossos primeiros parceiros aqui da região. E... Cara, é o primeiro grupo que distribui laranjinha. Não, cara. Eu ia falar, né? Meu Deus, é. Ele sai da pica e ele fez um sistema específico de envasamento em barril. Meu. Pra distribuir nos filhos. Meu, que massa, cara. É realmente um refrigerante super nostálgico, né? Principalmente aqui da região, né? E a gente, inclusive, tava falando hoje aqui que tem a feira livre aqui perto, tem as lanchonetes e tal. Daí tu de manhã, assim, sete da manhã tu já sente aquele cheirinho de bolinho, de bolinho, de pastel e tal. Daí a gente falou, pô, uma laranjinha. Ah, isso aqui, ó, mata pau. E como é o nome dele? Otto? Otávio? Otávio. Eu quero falar com ele porque a gente gosta muito de mostrar como é que é a fabricação das coisas. Então, faz todo sentido. E já tem quase 100 anos, né? A empresa tem 99 anos. Pois é, então, cara, faz todo sentido. Ele ainda é da própria família, né? Que legal. Acho que ele é o filho, né? Aí eu não tenho um pouco de conhecimento. E nesse primeiro ano a família toda dele desfilou com nós. Que show, cara. E eu acho que é legal dizer, né? Que a gente distribui, no mínimo, são 40, 60 litros por desfile de laranjinha. Foram feitos mais de 20 mil copos há quatro anos atrás. E esses copos já terminaram no ano passado. Então, mais ou menos, a gente acaba distribuindo umas 100 ml, 50 ml, né? Porque realmente é corrido, né? Sim. Mas é muita laranjinha. O pessoal pede. Galera pira, né? Vê uma laranjinha. E é diferente. Alguns grupos distribuem chopp. E aí tu não consegue agradar as crianças. Então, o nosso intuito desde o início é entregar para a criança, né? A criança é a prioridade. Porque é ela que vai continuar. É verdade, a nova geração, né? É a tradição, exatamente. Muito massa, cara. Então, você distribui só o refri? Ou mais alguma coisa? Isso. Aí a gente tem a batata, né? A batata chips. No primeiro ano, a gente não tinha nenhum fornecedor na época. A gente acabou empacotando no início, bem embrionário. Batata chips. E batata chips, exatamente. E a partir de 2019, a gente tem um patrocinador. E a gente distribui por desfile 3 mil sacos de batata. Olha isso. Basicamente, tem 120 gramas. Dá 200 gramas. Então, é um pacotinho assim. Então, para gerenciar isso dentro da Chrome, só imagina. Sim. Só que é uma doideira, né? As crianças pedem muito. Primeiro ano não teve tanto assim nos primeiros desfiles. Mas no final, ano passado, ano retrasado, pós pandemia, é uma doideira. Tipo, na grade, as crianças pedindo. Então, é... Acaba bem antes de chegar no final da 15, né? Se não controlar bem. Batata chips, né? É, o legal comentar também que tinha uma galera ano passado que fizeram até uma plaquinha. Queremos uma batata, assim. Legal, cara. É uma felicidade ver a galera assim. É, meu. Vira uma marca mesmo, né? Eu acho que dá para dizer que no início a gente gostaria de distribuir batata recheada. Aham. Só que é inviável. É muito complexo, né? É inviável. Só os loucos do esse em vaga, né, cara? É para fazer isso, né? É armazenamento, esses dias de calor. Então, se torna muito difícil de fazer ela. Mas talvez nos projetos futuros aí, a gente pode talvez pensar em algo relacionado. Não está totalmente descartado, né? É uma coisa que você... Mas tem que realmente fazer, assim, bem feito, gostoso e dentro das normas sanitárias, né? Muito legal aqui essa foto, assim, né? Aqui é 2019. O azul chama muita atenção, né? É. Eu não posso falar, suspeito a falar, mas a gente gosta do nosso traje, tá? Não. O traje é bonito, Elixir. E é isso, o azul, assim, o marrom que já contrasta, o amarelo, assim, cara, tá muito show, assim. E o grupo aí, né, cara? Isso era em 2019, tá? 2019. Segundo ano. Antes da pandemia, então. Exatamente. O último, né? Porque depois, ó, o Cleito aqui de novo. Cleito, exatamente. Nossa.